Então, é muito louco você viver uma vida onde você conhece o maior amor do mundo, mas o mundo está te dando tudo. E aí você chega um momento que você fala, cara, isso aqui não tem mais graça para mim. Isso aqui não me preenche mais. O que o mundo te dá não é nada perto do tudo que Deus te dá. E aí, galera do JessCast. Sejam bem-vindos a mais um episódio muito, muito, muito especial. Um episódio que eu estou muito feliz e honrada, animada, porque eu sei que a gente vai dar muitas risadas juntas. A gente vai aprender muito. A sua esperança vai aumentar no nome de Jesus porque é um testemunho tão lindo de vida. E eu quero introduzir aqui para vocês essa mulher que é engraçada, ela canta, ela prega, ela mentora. Com vocês, Lela Coelho. Adoro que tem aplausos de verdade, né? É, tem. Me sentindo. Sobe só um aplauso. Se eu estiver meio fraco. Sobe só um aplauso. Pessoal, vem aqui. Gente, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar vendo Belezura. Ai, eu amo Belezura. Amo. As Belezuras tudo da Laila é aí. Aqui, ó, todas assistindo o JSCast, entendeu? É, tô muito feliz de estar aqui. Finalmente, conseguimos fazer. Olha aqui, gente, eu tô achando muito chique. Primeira vez que eu sento um podcast com mesa. Ai, que legal, amiga. Microfone, esquérrimo aqui, entendeu? Você tem que falar bem pertinho. Se você se afasta muito, ele não sai o som, sabe? Então, eu tô aqui, ó, toda sossegada, pra poder dar certo. Não tô acostumada, né, amiga? Não tô como você, que é JSCast, entendeu? Então, eu tô muito feliz, amiga, de estar aqui, tendo a oportunidade de estar fazendo esse podcast. Agora, depois, né, gente? Você vai falar sobre isso? Vou falar. Você pode falar. Vou falar. Gente, olha, antes de tudo, se inscreve aqui no canal, tá? Dá o seu inscrito, deixa o seu like. E agora, presta atenção. Laila Coelho está aqui. Eu já fiz uma entrevista com a Laila no passado. Dois anos atrás. Sim, 2020. 2020. Logo quando eu comecei o Positivamente. E a gente falou sobre como esperar em Deus. Porque a Laila era uma mulher solteira, que tava esperando em Deus, que tinha entregado a sua vida pra Jesus. A Laila vai falar um pouquinho, mas ela já fez várias coisas na televisão, apresentou programas e tudo. E hoje, a vida dela, assim, é pro Senhor, né, amiga? E ela tava nesse processo de esperar. Então, você mulher que está no processo de esperar, que precisa de uma dose de esperança, que quer ver como é bom esperar e como vale a pena, agora a Laila volta para esse segundo podcast, Casada! É! Palavos só, aplausos! Deu certo! E muito bem, casada! O marido dela chegou aqui com ela. Coisa mais linda. Falei pra vir, pra poder ver que, né? Falei, tem que ir comigo, pessoal, poder te ver, real, casei. A pena que ele não tá aqui agora, porque ele teve uma reunião, mas senão já é botar aqui pra você ver, né? Aí, ó, tá trabalhando. Então, o homem de Deus, o homem trabalhador. Então, assim, esse podcast vai ser muito pra você, mulher. Pra você, homem também. Pra você, o nosso desejo é que você volte a acreditar nos casamentos, que você volte a acreditar o quanto Deus tem algo maravilhoso pra você. Muitas vezes a gente não acessa, porque a gente não espera, a gente não aceita passar pelo processo. Mas está aqui uma pessoa que passou pelo processo e que diz, vale ou não vale a pena? Oh, vale! Lá atrás eu falei que valia, mas eu tinha uma insegurança, né? Vai que eu tô aqui falando que vale, que vale, que vale. E vai que não acontece? Nem precisa ver o outro. Já veio aqui hoje, porque aqui hoje eu já vou dar as dicas que funcionaram, né? É isso. Porque lá era a expectativa dele. Agora é assim, ó, vou te dar o trunfo do que vale a pena, tá bom? É, então assim, fica aqui até o final, porque eu tenho certeza que você vai rir muito e aprender com essa mulher de Deus maravilhosa. Bora, amiga? É, gente, vambora. Eu acredito que a Jess chama vários convidados, assim, super, em direção de trocas, inteligentes, vals, que eu não sou tão inteligente assim. Mas pensa em uma pessoa vivida, sou eu. Então, o quê? A minha estratégia é o quê? Testemunho. Foi o que Deus me deu, entendeu? É isso, amiga. Aí eu tô aqui pra poder trazer testemunho. Então fica aí. Ai, gente, olha lá. Corre não, não tem teologia, mas tem testemunho. É, mas tem também, né, amiga? É isso, e testemunho eu acho que gera conexão. Então, assim, a Laila, ela tem uma história muito forte, mas o foco hoje nesse podcast vai ser sobre o seu testemunho, amiga. Sim. Então, lá, quando a gente fez aquela entrevista, né, você tava só na espera, e naquela espera, naquela espera, naquela espera. E eu quero que você já comece compartilhando, assim, com as mulheres, o que você fazia nesse momento de espera, sabe? Como passar por esse processo, como passar por esse momento de espera? E daqui a pouco eu entro em perguntas mais profundas, mas deixa você responder essa primeira. Tá, cuida, viu? Cuida que a gente é amiga, viu? Beijo, linda. Bom, esse processo de espera, né, amiga, como eu vou chamar de amiga, tá? Quanto tempo você esperou? Não. Quanto tempo você esperou? Ah, assim, eu esperei... Deu uns três anos, assim. Esperando, esperando. Tá. Né, porque, assim, eu me converti, então, tipo, foi mais ou menos o tempo que eu me converti, né? Tá. Eu me converti tem... Eu brinco que eu aceitei Jesus tem seis anos, e eu me converti tem quatro anos. Tá. Mas, assim... É, vivi relacionamentos antes. Isso. Mas eu também vivi um relacionamento... Com Jesus, já. Já. Mas, assim, eu quero que você fale, então, amiga, sobre se você se converteu. Aí, beleza, a sua mente começa a ser transformada, você começa a buscar outras coisas, né? O seu alvo muda. E é óbvio que nós, mulheres, você se converteu com quantos anos? Eu me converti, eu tinha 27 anos. Então. Já tava querendo, já pensava em ter família, já pensava em ter... Sim, seis anos. Você já pensava em ter família, já era uma coisa que você anunciava. Não, assim, eu acho que pensar em ter família, eu sempre pensei. Na vida. Desde que eu sou pequena, tipo, sempre sonhei, brincava de boneca, meu sonho ia ser mãe, queria casar, tudo isso, né? Houve um tempo, como eu vim de uma família que é uma família desfuncional, no sentido de que meus pais separaram, era muito nova, eu não tive aquela visão do casamento tradicional, como era o teu caso. Tipo, mamãe e papai em casa, cada um faz a sua função e tá tudo certo. Só que eu tive pais muito bons. Então, assim, mesmo separados, eu tive uma referência boa do que é ser mãe e uma referência boa do que é o seu pai, do que é ser pai. Então, eu sabia como que seria um homem pra casar e eu também sabia como eu gostaria de ser. Ótimo. Como mãe, como, né, como mulher e como esposa. Então, eu sempre tive esse sonho de casar, né? Só que houve um tempo no meio da minha jornada que eu achei que o casamento era uma instituição a qual não dava certo. Valida. Porque eu vivia com pessoas que o papai era separado, daí o outro também era, né? Tipo, hoje em dia, ficou uma coisa muito comum. Eu acredito que há uns 40 anos atrás não era tão comum quanto há 30, 20 anos. A gente viveu essa fase, né? Tipo, assim, onde o divórcio virou mais normal. Isso, o divórcio era normal. Ah, não casou, não deu certo, você para. E na escola, a mesma coisa. Tipo, você tinha vários amigos que eram separados. Então, era um lugar ali, como o Paulo Veira fala muito, né? É comum, mas não é normal. Isso. Então, assim, o normal é que você case e fica a sua vida inteira. Mas é comum que as pessoas separem. Então, era uma realidade ali a qual, se você for perguntar aí para 10, 15 amigas, muitos, inclusive cristãos, se separam. Porque realmente não tem aí, ou não dá certo, ou a pessoa desvia, ou tem a traição, enfim. Então, para mim, era uma situação, assim, desafiadora essa área. Então, quando eu aceitei Jesus, né? Que eu sempre falo que eu aceitei Jesus e depois eu me converti. E realmente, porque eu aceitei Jesus, eu tive que passar por um processo. Porque, como você falou lá no começo, eu era apresentadora de programa, de TV, eu apresentei programa no Entertainment Television, eu já fiz participação no video show, na Globo, em várias coisas. E aí, o último que eu fiz, eu fazia o merchandising na Record. Então, assim, eu já era, já tinha aceitado Jesus. Então, eu, tipo assim, quando eu entrei ali, eu falei assim, cara, eu amo televisão, eu amo apresentar, mas é muito difícil eu fazer isso num ambiente onde não tem o que eu acredito. Sabe? Então, assim, por mais lícito que seja, sabe? Que é aquela história do tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém, chega um dado momento que você precisa ser radical. Sim. Com a sua vida com Cristo. E o grande problema é, as pessoas não estão dispostas a ser radicais. e a realmente pegar e falar assim, cara, eu vou viver pra Deus, eu vou esperar em Deus. Esperar em Deus não significa só esperar o seu marido. Não dá pra eu esperar o meu marido sentada, quieta. Não. Eu espero o meu marido agindo. Pra mim, um dos versículos mais, assim, verdadeiros na minha vida é quando você faz as coisas do Senhor, o Senhor cuida das suas coisas. Você cuida das coisas de Deus e Deus cuida das suas coisas. E eu vivi assim. Então, assim, só lapidando a minha história, vivi com a minha mãe, né? Minha mãe morreu. Eu tinha 15 anos. E fui morar com meu pai, que tinha problema com bebida. Então, era uma situação bem desafiadora. Nesse inteirinho, bem quase que no final da vida do meu pai, eu comecei a me aproximar de Deus. Eu sempre tive muita fé. Sempre busquei. Inclusive, fui em outros lugares e busquei, porque era incessante a minha vontade de conhecer algo que inundasse o meu ser. Então, eu sempre falo que o Senhor, Ele nunca te deixa escapar quando o seu foco é Ele. Então, por mais que você seja perdida, né? Você vai num lugar, você vai num outro, você vai numa igreja, você vai num centro. As pessoas vão te falando e você tá buscando aquilo. Ah, nossa, que legal. Aí você faz um curso, aí você faz um outro. Isso é muita coisa. A gente tem muita informação. E aí, você vai... E você fala, mas não é isso. Não é isso. Não é isso. E quando eu fui na igreja, eu aceitei Jesus, né? Ali, eu falei assim, nossa, isso aqui é diferente. Né? Isso aqui é... Nossa, a pessoa te explica tudo o que tá acontecendo aqui. Né? Assim, em outros lugares, acaba que fica tudo meio no ar e aí você não entende muito bem, mas ok. Então, ali, eu comecei a entender. Mas eu tinha uma vida. Né? Assim, eu era influenciadora, eu falava de look do dia, eu falava de maquiagem. Né? Eu dava dicas de maquiagem, dicas de look do dia. Falava sobre relacionamento, mas não cristão. Então, eu falava assim, eu falava que casamento não era legal, assim. Porque casamento era, tipo, meu Deus, meus pais separaram, e agora? Sabe? Então, não era o que eu sou hoje. Então, é muito louco você viver uma vida onde você conhece o maior amor do mundo, mas o mundo tá te dando tudo. E aí você chega um momento que você fala, cara, isso aqui não tem mais graça pra mim. Isso aqui não me preenche mais. O que o mundo te dá não é nada perto do tudo que Deus te dá. Então, é... Só que isso é um processo. Então, acredite, posso ter pessoas que estejam aqui que estão vivendo esse processo. Nesse conhecer a Cristo, entendendo quem é Jesus, né? Hoje em dia a gente tem muita informação, né? Eu não sei até que ponto é tão bom ou tão ruim que na minha época não tinha tanta coisa, né? Tipo assim, tinha, mas não tinha. Então, assim, realmente você vivenciar a experiência com Deus, sabe? E depois desse tempo, meu pai morreu. Quando eu comecei a conhecer Jesus, a entender mais ou menos, meu pai morreu. E aí, nesse fatídico momento que eu pensei que eu jamais seria amada, né? Porque eu perdi meu pai e minha mãe, eu não tinha a voz, não tinha ninguém. E eu pensava, cara, agora... Já era. E aí, né? E aí eu tava conversando com uma cliente ontem e falando sobre... Cara, porque Deus é pai, né? Tipo, Deus é pai porque, assim, se eu for te falar, Jess, eu não posso afirmar isso, mas eu posso afirmar das minhas clientes, de todas as pessoas que eu já atendi, todas as mulheres que eu já trabalhei, que são algumas. Se você pega isso, eu vejo hoje que a grande maioria, os seus problemas são datados por falta de paternidade. Sabe? E isso é muito triste. O meu caso, o caso dos meus irmãos, é a falta de paternidade. Todas as questões que eu tive no futuro, né? Na minha adolescência, na minha fase adulta, a minha infância foi roubada, a minha mãe ficou doente, eu tinha 12 anos, então, assim, eu cuidava dela, então, eu não tive essa... Acho que por isso que eu sou, sabe, mais pra cima, meio angelical, mais divertida, porque é como se eu tivesse... É, era como se eu tivesse vivendo isso ainda, né? Putz, isso aqui me foi roubado porque eu tinha que ser adulta, eu ia pra quimioterapia com ela, com 12, imagina. Hoje eu vejo uma menina de 12 anos e eu falo, como que eu fazia isso? Sabe? Mas hoje eu falei isso com o meu marido, eu falei assim, olha, a melhor oportunidade pra você crescer é não ter o que fazer. Porque quando você não tem opção... Você tem o que fazer. Quando você não tem o que fazer, não, quando você não tem opção. Porque quando você não tem opção, que foi quando meu pai morreu, eu já não tinha mãe, não tinha pai, agora que eu faço, eu não tinha opção. Eu não tinha... O que eu vou fazer agora? Qual era a minha opção? Fazer. Eu tive que fazer, eu tive que trabalhar, eu tive que correr atrás, eu não sabia absolutamente nada, nada burocrático, nada, meu pai resolvia as coisas. Então eu sempre tive uma noção de tudo, porque meu pai sempre falou, mas nunca tive nossa manha de fazer as coisas, meu pai era um pai que resolvia muito as coisas. Então assim, ali eu tive que resolver. E mesmo ele, com os defeitos dele, com o alcoolismo, que era bem desafiador, ainda assim, não ter ele era a pior coisa da minha vida. Por mais que eu tivesse que pegar ele no chão, carregar ele, levar ele nos lugares, ainda assim, como assim não ter meu pai? E ali eu conheci o amor mais verdadeiro que eu poderia conhecer, que foi quando Deus me tirou tudo, Deus não tirou, Deus permitiu, foi quando eu entendi o que é viver na nuvem de glória. O que é você ver a fidelidade de Deus na sua vida. É você não saber como que você vai se sustentar e nunca te faltar nada. Simplesmente não te falta nada, simplesmente você vai crescendo. Depois eu me mudei para São Paulo e fui na luta e morava no apartamentinho dividido com uma menina, depois morei no apartamentinho desse tamanho, depois fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. E hoje eu vejo, na minha vida, assim, eu olho para trás e eu falo assim, meu Deus, quanta coragem o Senhor colocou no meu coração para poder viver os sonhos dele. Então assim, quando eu saí da minha cidade, Natal, e tinha ali meus irmãos. Rio, né? Rio. Meus irmãos, meu sobrinho que tinha acabado de nascer, meu sobrinho tinha seis meses, olha que loucura. Meu sobrinho nasceu em julho e meu pai morreu, meu pai sofreu um acidente dia 31 de agosto. Tipo assim, um mês depois. Então o Senhor guarda, sabe? O Senhor deixou o meu pai ver um neto dos filhos dele com a minha mãe. Então assim, é muito louco você ver assim o cuidado de Deus tipo um mês antes assim, sabe? Meu pai um mês antes conversou comigo, eu entendi. Eu falei, cara, o Senhor falou no meu coração. Eu falei, cara, meu pai, ele vai embora? E ali me deu um negócio assim, eu lembro que eu não dormia aquela madrugada e eu liguei para ele no dia seguinte, eu falei, pai, tu está doente? Está acontecendo alguma coisa que você não quer falar? Não, não, está tudo bem. Um mês depois, meu pai caiu e nunca mais eu falei para o meu pai. e eu passei por um processo de perdão com o meu pai, Jesse, que assim, foi, o que matou a minha mãe foi a falta do perdão. E o que matou o meu pai foi a angústia e a mágoa de ter feito alguém sofrer. Então eu sempre falo que eles morreram do mesmo amor. Minha mãe, de mágoa, de falta de perdão e meu pai, de culpa. nossa. Então assim, eles ainda se amavam. Então eu sei o que era alguém amar alguém. Então é o que eu te disse, eles não eram casados. Mas eu sei o que é um amor disfuncional faz com uma família. Meu Deus. Então assim, eu nunca quis viver isso na minha vida. Perfeito. Então assim, quando eu identifiquei, pra mim a lista era não bebe. Laila, mas você é muito radical e tudo bem, tomar um vinhozinho. Cara, pra mim não dá. Porque eu sei o que acontece dentro de uma casa, sabe? Eu sei o que acontece. Você viveu, né? Eu vivi. Foi que alguém falou que você assistiu um filme. Não, você viveu. Pois é, eu vivi isso. Então assim, é muito desafiador, sabe? Graças a Deus, meu pai nunca foi agressivo, nunca aconteceu nada disso na minha casa, nem com a minha mãe. Então a gente não tem esse tipo de memória, mas com as palavras, sabe? Então assim, eu escutei muita coisa, eu vi muita coisa, eu vivi muita coisa. E aí eu lembro que quando ele bebia alguma coisa, ele falava assim, mas não fui eu que fiz a sua mãe sofrer? E eu falava, pai, mas ninguém falou. Por que você estava falando isso? Era muita culpa dentro dele. E aquilo foi matando meu pai aos poucos. Meu Deus. E eu falei assim, cara, isso não vai acontecer comigo. Amém. Glória a Deus. Um dia, eu não era crente, nada. Um dia eu acordei e eu falei assim, eu vou perdoar esse cara. Eu chamei meu pai de cara. E eu decidi, eu devia ter uns 22 anos, mais ou menos. E eu ligava com meu pai todo dia. E aí eu, uma hora, oi, 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 uma hora ele falou, oi filha. Eu falei, oi pai. E as coisas começaram a se desenrolar, mas assim, falando assim, parece que foi rápido, mas assim, foram alguns anos em que eu insisti, mas tem um porém, ele se abriu. Isso é importante. Quando a pessoa é muito orgulhosa, quando ela tem uma certeza de que ela está certa, ela não se abre nem para um filho. É. Então, uma das maiores qualidades do meu pai era que ele se abriu. mas você também semeou, né? Semei. Você ligava. Mas assim, eu orava a Deus, assim, do meu entendimento, tipo assim, Deus, eu quero me dar bem com o meu pai. Eu sabia, só que assim, um grande problema nosso é que a gente quer que o outro seja como eu quero que ele seja. Então, tudo mudou no dia que eu entendi que meu pai não era meu marido, ele era meu pai. Então, toda culpa que eu queria carregar da minha mãe, a minha mãe já tinha carregado. Toda mágoa, então, eu tinha que olhar para ele como pai e não dava para eu querer que meu pai fosse minha mãe. Minha mãe era extremamente carinhosa. Meu pai já não era tanto. Ele era esforçado. Então, eu queria viver coisas com meu pai que não dava porque ele não era aquela pessoa. Mas meu pai era aquele divertido que me chamava para dançar. Entendeu? E me dizia, minha princesinha, meu amor da minha vida, meu pai me colocava assim, num lugar. que hoje eu olho e ali eu comecei a entender, eu falei assim, meu pai dizia assim para mim, você nunca vai sair de casa para ter menos do que você tem em casa. Ou é igual ou é mais. E meu pai me chamava desse jeito. E eu falava assim, não dá para sair de casa para ter menos do que eu tenho. Sabe? Isso foi assim ao longo da minha vida. Então, por mais que eu não tivesse discernimento do que é casamento, do que é espera em Deus até eu entender, eu tinha muitos princípios e valores que tinham me sido colocados desde que eu era pequena. Sim. Né? E depois disso, meu pai veio a falecer e aí eu volto, eu vou para São Paulo e para mim é, Abraão, sai de tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E muita gente acha que é engraçado que as pessoas perguntam, as pessoas esperam que você dê uma resposta que elas gostariam de ouvir. E aí as pessoas falam, mas por que você se mudou para São Paulo? Você tinha um trabalho? E eu falava, não, eu me mudei porque eu quis. Eu me mudei porque eu senti que era para ir. E olha que eu nem tinha tanta intimidade com Deus. Mas tem um porém. E eu vi um vídeo da Joyce Maia essa semana que eu me identifiquei muito. Ela falou assim, cara, como eu queria que Deus fizesse por mim tudo o que Ele fazia no início da minha conversão. Porque, cara, quando a gente está se convertendo, eu não sei se você viveu isso, amiga, mas assim, cara, Deus faz umas coisas assim, cara, você olha o copo, Deus fala. Você, tipo, eu olhei para você, nossa, olha, cara, é uma coisa impressionante. Deus fala muito, né? Deus fala muito. E aí eu sentia, não, eu vou para São Paulo, é isso, eu estou sentindo, Deus está me confirmando. Coisas que talvez, hoje eu não viva, né? Hoje eu tenho que estudar e pá, eu falo, caramba, antigamente era mais fácil. Mas é, né? É que na Bíblia fala sobre a gente buscar alimentos sólidos, né? Chega uma hora que você precisa buscar alimentos sólidos, e não é mais só bebidas leitinho, né? E a vida do crente é assim. Mas eu amo quem eu sou hoje, não quem eu era, né? Sim. Então, assim, tanto que eu só fui me batizar dois anos depois de quando eu aceitei Jesus. Então, assim, eu vivi todo um processo. Fui para o acampamento em São Paulo, ali eu vi o fogo de Deus, a glória de Deus, manifestação do Espírito Santo. E aí eu falei assim, meu Deus, é isso. Achei! E ali, naquele momento, isso foi em 2018, naquele momento... Foi o meu ano também. Foi, né? Foi. Naquele momento, eu falei assim, meu Deus, é isso aqui que eu quero, é essa galera aqui mesmo que eu quero. E aí, eu realmente olhei para trás, olhei para trás e falei, olha, isso não combina mais comigo, não é isso que eu quero viver, não é isso que Deus tem para mim. E aí, eu fui realmente me posicionar em Deus, sabe? E comecei esse processo e estou aí, até hoje, né? Ai, que linda! Você fala tão lindo, amiga. Ai, amiga, eu falo muito, né? Não, mas você fala lindo, tipo assim, a sua história. Qualquer coisa faz assim, ó. Eu saber que... A sua história é muito forte, sabe? Eu acho que foi muito bom até você falar um pouco, porque, por exemplo, eu te conheço e eu sei da sua história, mas acredito que tem gente que não saiba de todas essas superações que você passou ao longo do tempo. E quando eu paro para pensar, eu penso, nossa, como Deus te ama, sabe? Como o Senhor cuidou da sua vida, tipo, como Ele te deu força, acho que isso que você falou, assim, coragem para, tipo, não desistir, para acreditar. Imagina sem pai, sem mãe, mudar de cidade, deixar os seus irmãos, o seu irmão, o irmão dela é ator, faz várias novelas lá no Rio de Janeiro e tal. E você seguir aquilo que Deus estava colocando no seu coração, né? Como vale a pena ser fiel àquilo que Deus está colocando. Mas, aí, agora, conta para a gente desse processo, então, como mulher, assim, esperando em Deus, porque você teve um... Depois desse momento que você já sabia, né? Já tinha uma caminhada com Jesus, já estava caminhando com Jesus, já estava vendo uma referência de família. Poxa, isso eu quero, isso eu não quero, né? Você teve um relacionamento antes de ter o seu agora que você casou. E... Conta para a gente, como que você soube que não era e como que você soube que era? Porque eu acho que essa é uma pergunta que talvez as mulheres do Senhor que estão esperando podem espiritualizar demais. Ah, tem que acontecer alguma coisa. Não, eu quero que você fale bem a verdade. A galera que é um meteoro, né? É, um meteoro. É, um meteoro. Jesus vem aqui, joga um meteoro aqui com o nome dele, né? Porque daí eu vou saber que é ele. É, é. Então, assim, amiga, eu, assim, eu não posso falar muito não, porque eu acho que eu fui muito privilegiada por Deus, assim. Eu realmente me sinto muito amada por Deus, porque o Senhor me deu algumas confirmações, assim, não especificamente, mas, por exemplo, eu lembro que eu recebi uma palavra, é, deve ter sido, assim, setembro, agosto de 2020, mais ou menos, eu estava numa célula na casa de um casal e aí tinha um pastor que ele falava espanhol. E aí eu lembro que esse casal falou assim, ah, ora pela vida sentimental dela, né? Tipo, dá dó, né? Fora por ela, está esperando em Deus, sabe assim? Aí eu, nossa, glória a Deus, né? Tipo, mas assim, tu fica até meio envergonhada, né? Tipo, pô, glória a Deus. Já era a décima pessoa orando pela minha vida sentimental. Mas também, vamos lá, porque quando você está esperando em Deus, as pessoas, eu acho que as pessoas devem dar pra você assim, ó. Coitada dela. Você me olha assim, amiga, que horror. Não, não, cara. Eu esperei em Deus também, entendeu? É que tem gente que tem a história tipo assim, ah, eu cheguei na igreja, eu olhei pro lado, ai, era ele. Ele pegou meu telefone, a gente começou a se conhecer. Não, mas tem gente que tem, amiga. Não é nosso caso, mas assim, tem gente que tem, a pessoa não esperou três dias, entendeu? Quando ela viu, entrou na igreja, tá. E outra, tem umas que tem a vida louca, 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 entrou na igreja, pegou o mais crente da igreja. É. Tem isso também. Tem. Porque aí ele teve que converter ela, tá? E aí você aí, ai, pelo amor de Deus, ai, eu quero encontrar. E a outra, minha filha, tava lá no mundo, chegou ali três dias, já, bimba. Tem disso, amiga. Isso é um fato, isso acontece, eu não tô inventando. É verdade, é verdade. E ai, mas não foi meu caso, né, amiga, não é o seu também, mas enfim, glória a Deus, não é da nossa amiga aqui. É. A gente se penou pra chegar lá. E aí pediram pra orar, e eu assim, ai, glória a Deus, né, poxa, que bom. Aí o pastor, em espanhol, gente, foi gringo o negócio, né? Aí ele falou assim, olha, eu vou falar pra vocês em português, tá? Vou me poupar. Aí ele falou assim, Deus, orou e tal, muita coisa eu não lembro, eu tenho que anotar, né, eu esqueço de anotar. Aí ele falou assim, é, senhor, porque o seu casamento, ele falou assim pra mim, o seu casamento, eu lhe olhava assim, botava o dedo assim, o seu casamento vai fazer milhares, milhares de mulheres a voltar, a voltar, a acreditar em casamento. Amém. Eu fico arrepiada de lembrar, em espanhol, será que eu entendi direito, né? Milhares, milhões, eu falei, pô, na época eu tinha o quê? 80 mil seguidores, eu falei, meu Deus, não vai dar milhares de milhões? Falei, vai ver, eu entendi o espanhol errado. Aí beleza, gente, isso foi numa terça, eu nunca esqueço, porque foi surreal, isso foi numa terça, sábado, uma amiga minha que tem uma casa numa fazenda tinha me chamado pra ir passar o final de semana lá num condomínio que tem várias casas. Aí, o lugar tá chique, maravilhosa, né? Falei, vamos dar uma volta e tal, caminhar, eu falei, vamos, foi dar uma volta assim. Aí tô andando numa ruazinha assim, que tinha umas casas sendo construídas e tal, aí gente, juro, isso foi terça, palavra, sábado. Tô andando assim, aí beleza, eu sempre ando olhando pro chão, né? Porque eu tenho medo de cair. Eu me conheço, cada um conhece seu perigo, né? Aí eu tava andando assim, olhando pro chão, então é comum assim pra mim. Quem riu, quem riu em casa é porque também tem esse perigo. Aí eu fui e vi uma aliança. Aí eu, sabe quando você acha que você tá louca? Todo mundo que... Tô vendo coisa. Não, todo mundo que caminha com Deus pensa que é meio louco, né? Aí eu assim, meu Deus, uma aliança? Aí eu continuei andando e falei, não vou falar nada, gente, porque vão achar que eu tô louca. e a outra amiga dela que tava eu, ela é amiga, amiga não é cristã. Falei, melhor ficar quieta. Aí tô andando assim e tal. Aí eu não aguentei. Eu falei assim, gente, eu vi uma aliança ali e tava perto de um quebra-mola. Amiga, aqui uma era arquiteta e outra era design de interiores. Aqui aliança nada, minha filha, eu só vi broca. Eu falei, cada um vê o que interessa, né? Vi o broca, prego, porque tava cheio de obra em volta. Eu falei, aí ela, ah não, vou voltar. Aí eu falei, vamos voltar, porque agora até aí eu tô duvidando, né? E a aliança não era do tamanho do meu dedo, mas também não era muito grande. Eu falei assim, cara, eu acho que é tipo uma aliança de homem, né? Minha amiga, vê se tem nome dentro, data, eu nem sabia que precisa botar nome e data dentro, né? Na da mulher, bota o nome do marido, não vai botar o nome do marido. Ai, meu marido assim. Ai, eu vou botar meu nome na sua. Eu falei, não, mas tem que botar o meu, ele é amor. Você vê como é que eu entendo de casamento. Amor, aliança do marido, tem o nome da mulher e da mulher. Vocês sabiam disso? Sabia, eu sabia, gente, alguém em casa diz que não sabia porque eu não me senti tão mal. Aí, não, tem que ter nome. Gente, claro que não, aliança, aliança, tipo, tem que ter nome, a data do casamento. Aí eu, meu Deus, então vamos ver. Gente, não tinha nome, nem data do casamento. E tinha uns pedacinhos meio machucados, assim, eu falei, caiu do céu mesmo aqui, tá machucado, ó. Foi. Aí, meu amigo, deixa eu ter louca. Falei, eu vou guardar. Aí, já repreendi. Falei, porque meu medo era alguém ter jogado. sei lá, você sabe assim. Brigou, separou. Brigou, eu falei, Deus me livre. Aí, a gente foi ver o nome pra poder entregar, né, tipo, devolver. Era um condomínio. Não tinha nada, não tinha nome, não tinha data, não tinha nada. Aí, minha amiga falou, é seu, cara. É. O que fazer? Não, você viu, tipo. E na, e na onde a gente viu, não tinha construção de casa, tipo, nem pra tocar campainha, nada. Era um lugar que tava vazio, terreno. Eu falei, não tem nem o que fazer, né? Fui andando com aquela aliança, aí beleza, tirei foto, mandei pra minha amiga, cara, olha isso, não contei pra ninguém. Uma coisa importante, escolha as pessoas com quem você vai compartilhar as suas vitórias e os seus testemunhos. Hoje eu posso contar, minha filha. Já casei, deu certo, maravilhoso, tá ótimo, mas não contava não. É. Nem não estava nada. É. Eu gostei muito disso. Ninguém sabia. Aí, beleza, guardei a aliança, falei assim, guardei, porque aí quando eu conheci alguém, aí eu falei, Deus é tão bom que não bota o nome, se bota o nome, vai ficar. Seu nome? Entendeu? Aí, eu falei assim, cara, ah não, não é você, não. Você não é assim, louca? E aí eu falei assim, olha, beleza, vou guardar, aí guardei a aliança. Isso foi em agosto de 2020. Em março de 2021, que eu sei que você não quer saber, então, você conhece meu marido? É. Eu conheci meu marido no Instagram, gente. Olha aí, olha que beleza. Olha que bem, são as redes sociais. é isso aí. E eu não casei ele, hein? Antes que, né, que o povo pensa que tu caça as pessoas, né? Ele que caçou ela. É, na verdade, foi uma enviada do senhor, a Carol, que é o nosso cupido, A Carol? O nosso anjo, Carol Bucol. É uma amiga, a gente já fazia no merchandising dela aí, ó. Aí todo mundo quer dizer amiga dela, né? Mas não é pra todo mundo não. Ela é grande amiga da Thaís, que é uma amiga, a Thaís Portela, que é uma das minhas melhores amigas, assim. E aí ela viu um reposte do Ícaro de Carvalho repostando o Felipe, dizendo que ele era um ótimo partido e que não sabia como, que aquele menino ainda estava solteiro e tal. E assim, fez maior divulgação. Ou seja, nesse dia, o Ícaro era super engajado, né? Nesse dia, ele ganhou, tipo, duas mil seguidoras. E ele recebeu uns 500 directs. E ele não recebeu o meu, tá? Aí ele recebeu uns 500. Mas assim, gente, gente verificada, tá? É. Ah! Blogueirinha. É. Tinha de tudo. Tanto que quando a gente casou, ele pôs sua volta no casamento, o Instagram dele caiu demais, gente. Perdeu vários seguidores. Perdeu. Eu falei isso, vai embora já todo mundo já. Casado. Já pode ir. Tô brincando. E... É. Não, eu não sou se fomenta não. E aí, é, o trabalho dele é muito bom. Né? E aí, quando eu tava, quando tudo isso aconteceu assim, né? E aí ele, ela divulgou ele e mandou, não, o Ícaro divulgou ele e ela mandou o meu Instagram pra ele. Olha, aí vai o Instagram de uma amiga que eu acho que você vai gostar. Só que, quando ela, ela mandou bem cedo, ela tava fazendo uma viagem de ônibus. Ela dizia, ela contou isso na história muito engraçada. Ela falou, gente, parei na parada em Campinas, olhei pra árvore e falei, vou olhar o Instagram do Ícaro de Carvalho. Porque ela não seguia ele. Nem o Felipe. E ela gostava, ela falou assim, eu entrei no Instagram do Ícaro porque eu gosto de ver como ele responde as respostas. Porque ela também trabalha com, ela tem lojas, né? E ela faz mentoria de como você tem uma loja de sucesso, de roupa. E ela gostava da forma que ele respondia. E nesse dia, ela entrou e viu. Nossa, foi ilustrada. E ela disse que ela olhou assim pra árvore e veio, Laila. Eu, meu Deus, gente. E eu nem era tão amiga dela. Olha que loucura. Eu só tinha visto a Carol duas vezes na minha vida. Não era uma pessoa que eu falava toda hora. Ou seja, quando Deus quer usar alguém, meu amor, não tem essa. Alguém lembra de você, fala, meu Deus, você é a cara da minha amiga Jess. Sabe assim? Eu hei de fazer isso com você, amiga. Em nome de Jesus. Eu vou conhecer alguém pra te apresentar. E aí, eu sei que ela foi e viu esse Instagram e tal. Mandou o Instagram pra ele. Só que ele tinha muita oferta, né, gente? Só que ele esqueceu que eu tava lá com o joelho ralado já de tanto orar. Deus! Falando do preíduo da espera. Eu chorei muito, gente. Aí, vai, revela. Eu chorei demais. Eu me rebelei contra Deus. Deus! O Senhor esqueceu de mim! Quem tá com fone aí tá frito, hein? Entendeu, né? Né, meu Deus do céu? Deus! O Senhor esqueceu de mim. É, eu não devo merecer mesmo. Porque a gente vai dizer, eu não devo merecer, né? Vai ver, eu vou ficar pra titinho. Tô fazendo tudo certo. Eu já tenho três subinhos. Né? Vai ver, é isso. Meu irmão também não casou. Vou ficar eu e nem. É eu e nem pra vida inteira. Eu e meu irmão. Então, é isso. E aí, é uma coisa tão louca, né? Assim, como o inimigo tenta contaminar a nossa mente, mexe na nossa identidade como se a gente realmente não tivesse valor. Como se realmente a gente não merecesse. É como se tivesse alguém do seu lado. Você não merece. Você vai viver a vida inteira assim desse jeito. Ou então, você vai arrumar qualquer um aí que aparecer. Olha, ai, credo. Porque você ouve de tudo. E nós que tivemos uma vida antes de conhecer Jesus, mais ainda. Porque Satanás sabe, muitas vezes, não porque ele tem o poder de entrar na sua mente, mas porque você fala. Né? Você revela as suas inseguranças pro inimigo. em todo o tempo. Então, eu comecei a clamar. Eu clamava, amiga. Literalmente. Sabe o que é clamar? Clamar é diferente de orar. Clamar é desespero, amor. É nível Camila Barros dentro de casa. É, né? É. Gritaria, confusão. Você clamava, amiga. O quê? Aí, eu lembro que teve um dia depois da história da aliança, porque eu pensei assim, cara, achei uma aliança. Eu falei, vou casar depois da manhã, né? Entendeu? Acho que o profeta falou espanhol e tudo. Achei a aliança. Cara, cadê? Semana que vem, eu tô conhecendo alguém. E nada. Aí, na virada do ano, gente, botei o louvor nas alturas e falei, Deus, esse é o último virada de ano que eu passo sozinha, Senhor. Porque eu já tô com 31 anos, Deus. Eu quero ser mãe. E clamou, mas eu clamei. Amém. E, amiga, eu chorava, eu chorava, eu chorava, botei um louvor e eu falava, Senhor, eu sei que Tu me sonda, Senhor. Eu sei que Tu não esqueceu de mim. Qual é uma coisa que eu mudei? Por muito tempo, eu coloquei o meu relacionamento no lugar de Deus. Como se aquilo fosse me trazer felicidade. Como se aquilo fosse me trazer realização. Como se aquilo fosse me trazer paz. como se aquilo fosse me trazer segurança, estabilidade, ou uma certeza de quem eu sou. Da minha identidade. Sim. E houve um dia que eu falei assim, isso tá errado. Uhum. Porque quem me traz tudo isso é o próprio Deus. E eu falei assim, Senhor, eu sei que Tu é só mais um pilar da minha vida. Mas eu não quero mais ser sozinha. Eu realmente clamei e eu fui muito sincera com Deus. Eu falei assim, Senhor, eu não consigo mais. Porque, amiga, eu não sei, né, a gente pode ter pessoas que vão assistir, que tem pai, que tem mãe, e outros que também não tem. Eu não tinha ninguém pra perguntar absolutamente nada. Se eu quisesse ir pra Marte, na Lua, eu ia. Falava, hoje eu vou pra Marte. E eu não tinha quem me impedir. É muito louco você viver nessa liberdade. Que é uma liberdade que o mundo te dá, que na verdade é uma prisão. Você não é feliz numa festa sem beber. Que liberdade é essa? Que você depende de coisas, além daquilo que tá acontecendo ali. Pode perguntar pra qualquer pessoa numa balada, amiga. Tu consegue ir pra balada sem beber? Não. Sem usar coisas? Eu ia. Tu consegue ficar aí? Não, eu tinha que beber. Não consegue, amiga. Se tu fizer uma pesquisa, entrar dentro, pega aqui o podcast, fazer jazz podcast out. Se você entrar numa festa e perguntar de um em um, amiga, ninguém consegue. Porque é um saco. É chato. É pesado, é denso. Você entra ali no banheiro de uma festa, tá todo mundo assim, ó. Ai, nossa, misericórdia. As mulheres parecem, é uma loucura. É, é. Sabe? E aí você vai viver com Deus e, cara, você não precisa de absolutamente nada disso. Então, pra mim, liberdade é isso. e eu me vi presa em uma realização. Como se o casamento fosse transformar a minha vida de forma exponencial no sentido de aí eu vou ser feliz. E ali eu mudei. Eu falei, não, a minha felicidade não tá. Então, eu fui sincera com Deus. Eu falei, Senhor, eu entendo que eu coloquei o meu relacionamento no seu lugar. Então, que o Senhor possa, sabe, pra mim um dos versículos mais lindos é, Senhor, esquadrinha o meu coração e veja se ainda há algo mal. Porque sabe o que é isso, amiga? Isso é a humildade de reconhecer que eu sou má. Que eu tenho defeitos, que eu tenho pecados, que eu erro, que eu falo demais ou que eu falo de menos. Que eu olho pra alguém e penso algo sobre aquela pessoa. Eu posso não falar, mas eu já pensei, eu já peguei. Então, quando eu cheguei pro Senhor e falei assim, Senhor, me ajuda a tirar o relacionamento desse lugar. porque sozinha eu não vou conseguir. Muito bom. É a sinceridade, né, amiga? A sinceridade. É o quebrantamento, a humildade. Muito bom. É a confissão a Deus. É você olhar pro Senhor e falar assim, cara, não tem como enganar a Deus. Não. Imagina você falar assim, não, Deus. Claro que não. Eu tô ótima, Senhor. É? Eu engano pessoas, eu engano a mim mesma, mas eu não engano a Deus, sabe? Então, eu acho que... Aquela noite te marcou, então, amiga? Muito assim. Mas foi um período, amiga. Não foi uma noite. Sim, sim. Foram várias noites, assim, a qual eu clamei especificamente e eu vinha pedindo pra Deus, né, essa paz dentro de mim do tipo, cara, eu quero, mas eu não quero ficar vivendo em busca disso, como se isso fosse uma busca incessante, sabe? Porque quando você vive assim, você falha, você erra. Quantas histórias a gente não vê, amiga, de pessoas que a gente conhece, de amigas, que uma hora tá com uma e ainda tô atorando com uma e tô atorando com o outro e tá... Cara, não vale de nada você ficar vivendo essa vida, entendeu? Tipo, quantas histórias eu conheço? É. Sabe? E não é sobre isso. É sobre orar, ajoelhar e pedir pra pessoa ser. Sim. Então eu sempre falo sobre isso, amiga. Porque foi um curto período que eu percebi, mas eu percebi que eu tava realmente, assim, desejando aquilo, como aquilo fosse transformar a minha vida, né? Ou me trazer felicidade. E aí, voltando pra história da Aliança, né, gente? Eu imaginei que fosse automaticamente. Essa história tem um desfecho maravilhoso. Porque em 2021, em março, aconteceu toda a história, né, que eu tava contando. Eu sou assim, eu vou e volto, mas eu volto. Eu lembro. Aí, ela me apresentou. E aí, ele te mandou uma mensagem. Ele me mandou um direct. E todo... O Filipe é seis anos mais novo do que eu, né? E aí, eu pensei assim, meu Deus, ele tinha 25 e eu 31. 31. Eu falei assim, gente, não tem como, tem a menor possibilidade, mora em outro estado. Ih, não vai dar. Todo sério, né? Ele todo dia cleans, assim, no story. Todo serião. Falei assim, gente, é muito sério. Nada a ver comigo e tal. Sou toda pra cima e tal. Não vai dar certo, não. E aí, a gente ficou 50 dias se falando. Só online, porque fechou tudo de novo. Eu tava no Rio. Era meu aniversário. Ele foi pro Rio me conhecer. E lá só dá beijinho depois que namora, né? Lá em casa é assim. Aí, lá em casa, no caso, eu moro sozinha. Morava sozinha. Eu falei, lá em casa é assim, ó. Né? Não tem essa. Não tem essa palhaçada, não. Aí, ele pediu o namoro. Aí, depois, a gente deu um beijinho e começamos a namorar. E a gente já tava se falando há 50 dias. E começamos a namorar. Oito meses depois, a gente ficou noivo. Tudo no mesmo ano, né? A gente ficou noivo. E aí, o noivado foi, assim, dos sonhos, sabe? Tipo de filme. E com bolas, e coração, pétalas de rosa. Foi muito lindo. Eu nunca postei o meu noivado. Uma coisa importante. Muito bom. É, ouvir os sinais de Deus, sabe? Eu acredito que tenham pessoas que talvez Deus fale de forma diferente, mas o Senhor nunca falou pra mim do tipo, compartilha, posta, mostra, nada contra. E eu não acho que isso seja, ai, mas você acredita em mal olhado? Não. Não é sobre isso. É sobre ordenança e obediência. Eu nunca escutei de Deus que aquilo era importante naquele tempo. e depois que eu casei e os vídeos viralizaram e tudo aconteceu, eu entendi o porquê que o Senhor me pediu um silêncio. Porque depois a gente ficou noivo, a gente ficou oito meses organizando o casamento, casamos em agosto desse ano, 2022. Então, eu tô com três meses de casada, né? Três meses e pouquinho de casada. Eu não sei quando que você vai ver esse vídeo, mas eu tô te dando as datas pra pessoa entender. E aí, quando tudo aconteceu, assim, do casamento, e eu postei um vídeo do casamento, porque aquele momento, o que aconteceu? Eu fiquei sozinha no carro, porque na hora, eu casei ao ar livre, e na hora que ia começar o casamento, eu cheguei e começou a chuviscar. Nossa, imagina o dinheiro. E tava tudo pronto, tudo arrumado, e eu falei assim, Senhor, gente, foi o dia mais frio do ano. Não, eu lembro disso. O dia mais frio do ano. Tava, tipo assim, bizarro. Cinco graus. E eu de tomara que caia. Linda, mas eu não tava nem aí, né? Eu, como sempre, tô suando, eu não tô nem aí. E aí, eu falei assim, cara, cinco graus, as pessoas assim, ó, e ao ar livre, porque eu queria o ar livre, tá? Dá pra inserir foto depois? Dá, Eu quero botar uma foto, que é a foto que eu queria, meu sonho da foto era aquele. Então, tinha que ser o ar livre, entendeu? Pra poder ter aquela foto. E aí, tipo assim, o vídeo do casamento, o drone, pega a imagem assim de cima, meu sonho era começar o vídeo do casamento assim. Então, se fosse dentro, não daria. Não ia ter. E aí, na hora que eu cheguei, tudo arrumado, tudo pronto, começou o chuvisco. Aí, meu irmão, não, tô chovendo não. Eu falei, meus irmãos que me levaram, né? Eu falei, que lindo, olha isso, tá chovendo, tô vendo. Eu falei, Deus, parou assim, parou. Cadê, cadê? A gente era fiel, que isso? Cadê a fidelidade? Falei, Senhor, eu quero... Foi? Senhor, Senhor, eu quero a tua fidelidade, meu Deus, por favor. Aí, segurou um pouco, só que nessa que ficou nisso, meu Deus, e agora? Eu fiquei dentro do carro sozinha, porque eu falei, meus irmãos, vá lá, pede uma água pra mim, veja se eu posso entrar, se eu não posso, porque eu tô aqui. Aí, nisso, eu fiquei sozinha, eu falei assim, tá, o que eu vou fazer aqui, né? Tô sozinha. Aí, eu falei assim, ai, vou gravar um vídeo. É, e aí, depois eu vejo se eu vou querer postar e tal. e eu gravei muitos vídeos antes de casar. É uma coisa legal vocês fazerem, porque casamento, a gente tem várias questões. Eu, graças a Deus, vivo muito bem com meu marido, a gente se parece muito, então, assim, a gente não tem tanta picuinha, né? Porque tem casamento, tem muita picuinha, tipo, em viagem, porque um quer andar, o outro quer ficar parado. E o meu marido, a gente quer igual, a gente não quer museu, a gente só quer tentar pra jantar, tomar cafezinho. Digo, vamos no museu, eu digo, só tá bom, né? A gente na Lodiméu, ficou 15 dias, foi em um museu. Falei, tá ótimo, tá visto, ótimo. Então, a gente é parecido. Então, a gente evita um pouco os atritos ali em algumas coisas, né? E eu sempre soube que casamento, você tem tudo isso. Então, eu falei assim, cara, eu vou gravar o vídeo pré-casamento pra eu me lembrar do que é, como eu estava me sentindo. Muito bom. Então, eu tenho vídeos do dia antes do casamento, dentro do quarto do hotel, eu tenho vídeos, assim, eu organizando as coisas, porque como eu não fiquei postando, você guardava? É, eu guardava. De como eu estava me sentindo, meu Deus, eu vou casar amanhã, hoje eu vou casar, amanhã eu vou casar no civil. Então, eu tenho esses vídeos. E aí, eu falei assim, ah, eu vou postar esse vídeo. E esse vídeo viralizou, assim, teve posts em vários outros Instagrams, e o vídeo da minha entrada com os meus irmãos. Ah, coisa mais linda. E quando eu fui postar esse vídeo, deu erro, travou. Aí, eu falei pro Fê, assim, eu falei, amor, deu erro, disse que a música não pode, tá? Aí, o Fê falou assim, amor, bota aquela música, que é a que eu botei, que agora eu não me lembro o nome, depois vocês podem ir lá assistir. Aí, eu coloquei e deu certo. Aí, de repente, eu fui vendo, eu estava viajando já, fui vendo aquele troço crescendo, 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 mas assim, acho que bateu 5 milhões. Uau. E o outro lá bateu 3, 4 milhões. Nossa, bizarro. Meus irmãos foram reconhecidos no meio da rua, e meu irmão é à toa, né? Coitada. As pessoas, oi, oi, ele, oi. Achando que era, vocês são os irmãos do casamento? Meu irmão. É. Olha. gente. Assim, assim, em ambientes que nem, não necessariamente, é de Deus. aham. Então, é muito louco você ver. Foi uma coisa mais linda. Você vê, assim, e aí, ele ouviu o propósito de Deus, sabe? Eu falei assim, meu Deus. Por isso que ele pediu silêncio, eu acredito que sim, porque o que aconteceu? Quando eu postei, era basicamente uma novidade. Ninguém sabia a data que eu ia casar, ninguém sabia que estava chegando o meu casamento. Então, as pessoas foram de curiosas. E no que foram de curiosas, foram tocadas. Nisso, compartilharam. E começaram a compartilhar. Compartilharam. Eu falei assim, nossa, agora eu entendi por que não era para eu ter postado. Porque quando você fica ali postando, postando, você já está alimentando. É. Quando você chega do nada, eu recebi vários. Meu Deus, você se casou? Meu Deus, mas você nem postou noivado, porque eu não avisei. Eu não anunciava. Então, realmente as pessoas não sabiam quando que eu ia casar. Uma outra sabia que eu estava noiva, porque eu tinha feito story. Então, quem me acompanhava todo dia sabia. Eu cheguei a postar no story, uma coisinha, Mas nada demais. Vi o anel. Nossa, está noiva. Dizendo, gente, olha que legal e tal. Mas eu não postava. Tipo, e a gente não fez parceria. Nós optamos por não fazer. Porque justamente, eu não queria usar disso para fazer algo. Eu queria que aquilo fosse algo especial. Nós não tivemos padrinhos. Meu casamento foi totalmente diferente, né? Porque como eu já não entraria com meu pai, o pai dele não entraria com a minha mãe, eu falei assim, cara, vamos fazer tudo autêntico. É, nós tivemos um casamento pequeno, né? Foi para 100 pessoas, assim, pequeno, né? Mas geralmente é para 200 e tal. Não foi mini wedding, mas foi um casamento pequeno. E, então, ele foi tão diferente. Nós não tivemos padrinhos. Eu cantei no casamento. E também... Tem o vídeo também. Tem o vídeo. Esse vídeo também... Bombou. Bombou pra caramba. Deus de promessas. É, Deus de promessas. Não podia deixar de cantar esse louvor, porque, nossa, Deus foi provando, assim, a fidelidade a mim até o último minuto, porque eu fiquei rouca na sexta-feira, porque minha família, imagina, fala muito alto. Para tu falar lá em casa, meus tios, meus irmãos e tal, tu tem que falar mais alto que eles, senão tu não fala. Ou tu fica assim. E aí eu queria, né, contar... Ai, meu Deus, eu quero... Gente, a gente foi num lugar, aí eu fiz assim, ai, amor, onde é que a gente vai? Porque a família dele é movimentada também, mas nada se compara a um carioca, né? Aí a minha família é toda carioca. Aí eu falei assim, amor, veja um lugar aberto, assim, um lugar amplo, que dê para... Aí a gente foi num lugar que a gente nunca tinha ido, era tipo um lugar que tem vários restaurantes, assim, meio aberto. Eu falei, melhor. Melhor. Em casa o povo grita. Imagina a gente num restaurante chique, opa, imagina a gente num restaurante chique, com as pessoas assim, com as pessoas assim, é assim, fiquei roca. Cara, eu acordei no dia seguinte, eu falei, meu Deus, misericórdia. Aí, minha tia, tu vai ter que ficar quieta. Eu falei, aí tu tá cozinha demais. O que que eu fiz no sábado pra almoçar com a Melida e minhas duas amigas e fui pro hotel. Fiquei quieta sozinha. Falei, pra eu ficar quieta, eu tenho que ficar sozinha. Fiquei, contratei uma massagista, ela foi lá, eu fiz uma massagem porque eu não tive dia da noiva, né? Que eu casei de manhã. Eu casei muito cedo. Então você fez um, meio que um brunch. É, a gente casou, era 11 da manhã. E aí, eu chamei uma massagista, falei, cara, vou ficar aqui relaxando e sozinha. Fiquei sozinha. Depois chegou minha sogra e minha cunhada. Aí comecei a falar, falei, gente, tem que dar uma segurada aqui. E no domingo eu consegui cantar, claro que, assim, não tão maravilhoso como eu gostaria se eu tivesse com a voz boa. mas foi assim, o que eu sempre pedia a Deus era que eu não queria que meu casamento fosse lindo, eu não me preocupava com as flores ou minha sogra que me ajudou a escolher tudo porque, tipo assim, ela entende muito mais disso do que eu. Então ela olhava e eu falava, tá maravilhoso. Ela falava, acho melhor essa flor. Eu falei, essa flor tá melhor mesmo. Porque é uma coisa que eu não tava ali, sabe? Eu queria ter um vestido que eu me apaixonasse e eu escolhi o primeiro que eu provei. Primeiro, eu sou muito decidida também. eu não sou uma pessoa que quero ver muitos, entendeu? Eu fui num lugar, fui no outro, falei, não gostei, quero o primeiro, vamos naquele primeiro mesmo. Tranquilo, você igual eu. Isso. E aí eu achei o lugar e eu falei, vamos casar aqui, vai ser aqui e tal. O lugar é maravilhoso, a moça que atende a gente é uma coisa de fofa. E aí a gente foi. Então a minha preocupação, amiga, era as pessoas sentirem a presença do Espírito Santo. Amém. Sem delongas assim, sabe? Sem delongas assim. Era tipo assim, sentir a presença do Espírito Santo. Amém. E muitas pessoas vieram falar com a gente depois que na hora que eu cantei, assim, foi... Tipo assim, pessoas que falam assim, tipo, cara, eu não choro. Mas assim, na hora que você começou a cantar, aquele lugar foi inundado. Pô, até esqueceu do frio, cara. Então assim, e tava bem frio. Então assim, eu sentia que aquilo estava acontecendo. Ai, e assim, amiga, você vai viver isso e eu creio que muitas de vocês vão viver viver isso. Eu desejo... É a melhor coisa do mundo. Casar é bom demais. E viver aquele dia, eu lembro que eu tava andando assim pra entrar e eu tava com meu irmão, porque meu outro irmão ia esperar, né? A gente fez a troca. E eu andando com o Nen, que, cara, sempre foi o meu fiel escuderaço, meu melhor amigo. escutava tudo. Super emocionado. E eu pensava no meu pai. Cara, era um filme que passava na minha cabeça. Meu Deus, imagina meu pai aqui. Imagina minha mãe aqui. Jesus. Mas era tanta paz daquilo que eu tava vivendo. Eu não fiquei nervosa. Era tanta certeza daquilo. E a minha amiga, a Fabi, que é uma das minhas melhores amigas, assim, grandes coisas na minha vida, foi ela que me falou e tal. E ela falou assim pra mim, amiga, a sensação que dava era que aquilo ali já tinha acontecido. A gente não tava surpreso com aquilo. Era como se aquilo já estivesse acontecido no reino, na sua vida. Você tinha tanta certeza disso na tua vida e você passava tanto isso pra todas as pessoas que você conhecia que era como se todos nós soubéssemos que aquilo ali já era pra acontecer. A gente tá aqui tranquilo, vamos curtir o casamento. Então, assim, isso me marcou muito porque eu falei assim, gente, mas que louco, eu nunca ouvi alguém falar isso sobre um casamento. E a presença do Espírito Santo era latente e era o que mais me preocupava, sabe? Assim, se o Espírito de Deus não estiver aqui, nada disso tem fundamento de estar acontecendo. Muito bom. E casar é maravilhoso, assim, amiga. É uma das coisas, assim, é você aprender a ceder, é você ver o outro ceder por você. Você não tem noção do civil. Todo mundo fala que o casamento civil, né? Ai, cara, a minha maior emoção. Eu acho que eu chorei mais no civil do que no... No civil eu perdi o controle, gente. Vocês não estão entendendo. Desse jeito. Na cerimônia, acho que eu mantive o rebolado ali, mas no civil, quando a juíza fala pra você assim, é a... Não, ela fala pra ele, Felipe, Bernini e Percibo, você aceita... Gente, eu fico arrepiada de lembrar. Fiquei emocionada de lembrar, porque ela fala assim, você aceita Laila Camila que eu ele me amei da Percibo, que eu... Eu botei o nome dele. Como sua legítima esposa. Cara, é como se Deus falasse assim, assim como eu te aceitei. Eu tô te entregando um homem meu, na terra, um homem de Deus, que também vai te aceitar. Porque depois do nosso pai, que eu já não tinha, é o teu marido que tem a responsabilidade de cuidar de você. Você tem noção disso? Que você não tá escolhendo uma paquera, um cara bonitinho, um cara engraçado. É que eu dei a sorte de ter tudo, né? Mas você não tá escolhendo um passatempo. Você tá escolhendo um homem que vai dar a vida ele vai dar a vida. O meu marido tá disposto a dar a vida dele por mim. Por você. Ele vai te amar mais do que vai amar os nossos filhos. E eu vou amar mais ele do que amar os nossos filhos. Uau. Isso é o que Deus fala pra nós. Sim. Que o homem, o teu marido, amará você assim como Cristo amou a igreja. Isso é muito forte. Então, se você casa com um homem que não tenha esse entendimento, você casa com um homem fraco que não entendeu o que é. Então, quando aquela mulher falou você aceita e ele fala aceito. Meu Deus, gente. Eu tenho as fotos e eu... Minha irmã, a fotógrafa, minha irmã falou assim pra mim eu acho que eu tava com os amigos de vocês. Eu falei, não, gente. Conheci hoje. Meu Deus, mas eles choraram tanto. Eu falei, é fofo, né? Mas porque... Eu me emocionei de um jeito assim que eu jamais imaginei. Mas aquilo foi muito forte pra mim. Uau. Sabe? É como se saísse um peso de você. É como se você fosse assim, agora eu não preciso mais fazer tudo sozinha. É muito louco. Então, assim, eu sou muito grata ao que eu vivo, sabe? Ao que eu vivi. E, assim, como eu tive certeza que era o Felipe, cara, tem certas coisas que não são espirituais. O Felipe era um homem de Deus bem criado, educado, bonito, engraçado, divertido. Mas é meu, hein, pessoal? Ele é um homem honrado, um homem que entende o propósito de Deus e eu fui vendo esse homem se apaixonar cada vez mais por Deus através do que ele também estava vendo na minha vida. E a gente foi crescendo juntos, vivendo tudo aquilo juntos. Então, esse desenvolver, esse desenrolar de um relacionamento que você evolui junto com a pessoa, o cara não é 100% pronto, você também não é 100% pronta, isso faz com que você desenvolva uma coisa sólida. e voltando à história da aliança, como eu digo, eu sempre volto. Quando aconteceu a história da aliança, mais ou menos um pouquinho antes dele me pedir em casamento, ele falou assim para mim, e aquela aliança? Cadê a aliança? Aí eu falei assim, a aliança está ali no meu quarto. E aí a gente foi lá, pegamos a aliança e tal, ele falou assim, eu vou provar. Aí eu pensei assim, meu Deus, mas agora eu já estou gostando dele, né? E se ele provar a aliança não entrar? Falei, meu Deus do céu. Ele falou, e se não entrar? Eu falei, ah, se não entrar, beleza, não tem nada a ver, tipo, a gente está junto, né? Então você a manda que vai dar tudo certo. E aí, ele foi, colocou a aliança e entrou a aliança na mão dele. Perfeitamente. Perfeitamente. Nossa. Na mão esquerda. E o Felipe sofreu um acidente quando ele era pequenininho, doméstico, e ele usou gesso. Então, o dedo dele era um pouco mais fino do lado esquerdo do que o direito. Aham. E aí, acho que por isso que realmente encaixou, sabe? Nossa. Porque no lado direito não encaixou. Só no lado esquerdo. Olha que específico. E aí, quando ele veio, eu falei assim, meu Deus. E o Fê não era assim de acreditar nessas coisas sobrenaturais, assim. Então, quando isso aconteceu, aconteceu muito pra ele, né, amiga? Pra ele também. Então, assim, e fora isso, amiga, que eu te falei, nossa, eu me sinto muito abençoada, eu acho que, na verdade, acho que uma grande questão é que muitas mulheres sabem o que elas não querem, mas elas não sabem o que elas querem. Muito bom. Assim como você tem uma lista, o homem também tem. Então, você quer um homem que seja de Deus, que trabalhe, que corra atrás, que seja bem criado, seja educado, mas você é essa mulher de Deus, bem criada, educada, que se cuida, que se importa. Então, em muitos momentos, antes de eu conhecer o Fê, eu achei que eu estava preparada pra casar, pra ceder, sabe assim, pra, eu estava até falando aqui com as meninas, né, casar é sobre você ser companheira, é companheirismo, é tipo assim, você não quer jantar, mas o marido quer, aí você vai e janta junto com ele. E vai ter um dia que você quer comer um lanche, ele não quer, ele quer jantar, mas aí você, ele vai comer um lanche com você, porque você quer um lanche. Então assim, não é sobre você chegar em casa e fazer o que você bem entender. Eu vou acordar a hora que eu quero, eu quero ir pra missão no sertão, eu vou. Não é assim. Então assim, o que eu fiz, tudo que eu podia fazer, fui pra Israel, fui pra sertão, fui pra Amazônia, fiz missão em São Paulo, fiz tudo. Fiz migalha de cursos. Fiz migalha de dicas pra mulherada que está solteira, se ocupe, eu sempre falo isso, né amiga? Sim. E quando você está ocupada, você não tem tempo pra acabar sendo besteira também. Óbvio que você vai ter tempo pra pensar besteira, porque a nossa cabeça é muita gente pensa besteira porque ela pensa. Mas quanto mais ocupada você estiver, melhor. Então viajar, fazer missão, conhecer pessoas, servir na igreja, né? Com certeza. Eu via muito isso em você mesmo. É, eu sempre fiz muita coisa assim, sabe? Eu tiro pra cá, eu tiro pra lá. Conferência, congresso. Mesmo na pandemia, fazia online, aí fazia curso, fazia meus treinamentos. A gente conheceu online. Exato. Fazia meus treinamentos, fazia as conferências. Então assim, tudo que você puder fazer, realmente cuidar das coisas de Deus e o Senhor vai cuidar das suas. E no fundo, no fundo, amiga, todo mundo sabe quando não é. É mais fácil saber quando não é. É, então. Porque quando tem dúvida, né? Você tinha dúvida, você era feliz? Não. Você sempre parece, sentiu que era ele? Eu fui com calma. Tá. A dúvida já é uma certeza, né? Tem um versículo que diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro do teu coração. E pra mim, esse versículo, ele é como rema na minha vida. Porque quando eu tenho paz, eu tenho a plena convicção de que Deus está ali. E o Senhor falava assim pra mim, vai tranquila. Eu sempre fui muito afobada em tudo na minha vida. Ai, vou fazer um trabalho, ai, vamos. Ai, vou pra missão, não, 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 não. Vamos, vamos, vamos. Pra onde? João Pessoa, vamos. Pra Juazeiro, vamos. E o Senhor falava assim pra mim, vai com calma. Não fica já querendo saber se é, se não é. Conhece. Sabe? A gente vai gerando uma ansiedade dentro do nosso coração que quando você vê, você já está namorando a pessoa e a pessoa não está nem pra você. Tipo assim, a pessoa só quer ser sua amiga, mas você está tão ansiosa, tão carente, tão carente. Você fala, não, estamos se conhecendo. E não está. Então assim, vai com calma. Sabe? Vá vez por vez, passo a passo, entenda se realmente aquela pessoa está realmente intencionada, bem intencionada. Se é um homem de Deus, se é um homem que não tem vícios, se é um homem que é bem educado, que trata bem as pessoas de uma forma geral, que é realmente um homem que ora, que tem uma vida com Deus, que faz devocional. Claro, gente, que não vai ser perfeito. Então, num primeiro momento, pode ser que essa pessoa, esse cara não seja o mais de Deus que você... Ai, porque eu achava que tinha sido tipo um pastor. Não, às vezes pode ser que não seja, mas pode ser que essa seja a promessa da vida dele, mas não no momento que você conheça ele. Talvez ele estava esperando você para cumprir esse propósito, esse ministério. Então assim, entenda que, por exemplo, eu não sou o biotipo que o Felipe sempre se envolveu. não sou, e a gente já até falou sobre isso, mas eu sou diferenciada, eu sou especial. Agora, o que cativou ele foi o Jesus que habita em mim. Mas é, eu sei que eu sou bonita, sabe? Eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha identidade, mas eu, de fato, não sou o perfil. Imagina, é um outro tipo de mulheres que ele já tinha se envolvido, mas as coisas que ele olhou no meu Instagram na época que mais marcaram ele foi eu pulando na igreja. Igual louca, tipo, pode morar aqui, tipo, gente, a Layla. Foi um vídeo, mas amiga, entendeu? Os seus vídeos, mano, antigamente eu chorava de dar risada. Tipo assim, sério, meu, teve um do jejum, mano, eu nem lembro direito, mas eu não lembro. Cara, é. Caramba, eu chorava de dar risada, tipo, mas agora é só mulher catada. Eu amo, não é, é que agora o seu Instagram já tá na vibe de mulher casada, mas assim, na época que a Layla, cara, acho que ela tinha muito tempo livre, então ela tinha muito tempo livre. ela não fazia nada, né? É, meu, ela fazia uns vídeos, assim, minha mãe. É, eu falava, tipo, cara, para, né, gente? Jejum, você tem que fazer, para de comer alguma coisa, entendeu? Eu faltava esporro, era como se eu estivesse falando com as minhas amigas, entendeu? Era belezura. E agora eu, tipo, hoje eu sou uma mulher casada, né? Em breve, você fazia umas danças, eu lembro que você fez um com chocolate. Como que era com chocolate? Eu fiz um, eu simulei um casamento, vocês chegam a ver? Não sei. Eu e minha amiga, botamos um véu, assim, e tal, como se eu estivesse entrando. Nossa. Não, eu dava muita risada, sério, eu dava muita risada. Então assim, o seu senso de humor é muito cativante, amiga, você é. Mas assim, mano, ele deve ter entrado no seu Instagram, ele deve ter morrido de rir. Não, ele entrou no meu Instagram. Ele deve ter morrido de rir, porque assim... ele gostou desses vídeos, ele já tinha visto o vídeo meu. Era muito legal. Não que não seja, porque... Mas hoje eu tô mais séria. Mas você tá mais séria. É, você tá com uma mulher casada. É, gente. Não, não que o casamento faz isso, mas assim, eu tô madura, né? Tipo assim, você vai amadurecendo. É. Então assim, tem certas coisas que você, tipo, é... Tipo, ai, gente! Tipo, não, entendeu? Não, mas eu não lembro, vou tentar caçar, mas o senso de humor, o senso de humor, ele me salva de muitos apuros. É. Sabe quando alguém te bota uma situação meio constrangedora? Ai, eu sou... Aí você sai rindo. É, aí você sai rindo. Ah, a pessoa sai rindo e tipo assim, sabe? Você lembra as motivas. Acabou de ficar constrangida e já tá rindo. É. Porque você fez uma coisa assim, sabe? Mas eu, eu acho que é... É engraçado isso, né, amiga? Eu acho que a nossa vida, ela é legal você falar isso, porque eu acho que a nossa vida, ela é feita de fases. É. Então assim, hoje eu olho pra trás e foi importante, porque foram esses vídeos mais engraçados, mais divertidos, falando de uma forma mais leve, que me fizeram chegar aonde eu cheguei. Mas eu preciso entender que hoje eu vivo uma nova fase. Então assim, não é que eu não sou mais aquela pessoa. Não, Zé. Eu continuo sendo aquela pessoa. Você continua sendo super engraçada, super autoastral, mas é só a fase, as fases mudam, e glória a Deus, né? É. Imagina ficar na mesma fase. E você vai amadurecendo mais, né? Total. Você vai desenvolvendo, crescendo mais. E aí, a partir disso, você já não fala de uma forma, por exemplo, antes eu falava de uma forma muito amigável, né? É. Assim, hoje, conforme eu for estudando mais, eu não posso jogar as coisas no ar, né? Eu tenho que trazer ali um fundamento. Então é diferente. Eu quero ver se eu acho um vídeo que eu amava. Gente, eu amava. Eu ficava muito tempo no seu Instagram, dando risada. Eu adoro dar uma risada. Eu adoro. É de graça, né, gente? Eu adoro um conteúdo engraçado. Não paga nada. Rio a Bess não pagou nada, né, Jess? Aqui, amiga. A nossa live aqui, lembra? Ah, gente, essas lives eram muito boas. Ah, é? Você fazia live. Porque eu fazia live de como esperar em Deus, né? E eu falava assim, meu marido vai chegar, gente. Eu falava assim, ele já nasceu. Eu falava, óbvio, né, gente? Óbvio que ele já nasceu. Não, nossa, é verdade. Você fez uma sequência de lives. De como esperar em Deus. Você chamou um monte de homem, lembra? Eu pedi aqui no ponto, ó. Você viu a minha equipe, tá ligada? Nossa, a equipe. Elas estão aqui, ó. É. Mas eu fazia. Mas isso é legal, porque, por exemplo... Aqui não, pera. Qual é esse? Menina, mas como é que pode ser menina bonita? Nossa, gente, oito e oito e oito eu tava fazendo. Como é que tá solteira até hoje? E a crente, dizem que ela é boa gente. Que loucura, né? E eu, assim, ei, não deixe o que as pessoas falem pra você e te viram nos seus escuros. Quem vai crescer sempre e que Deus te prometeu ele vai acontecer. Eu amava, eu amava. Porque ela zoava isso. Nossa, a menina é bonita, é crente. Como é que tá solteira? Porque é o que o povo fala, né, amiga? O povo quer mesmo é que a gente fique, tipo, naquela coisa, né? Ali chorando pelos cantos, desesperada. Nesse final de semana eu fui na coisa, né, uma mulher olhou e falou assim pra mim, nossa, não tô aqui, nossa, menina linda, tá solteira. Eu falei, linda. Ai, como assim? Eu falei, ah, Deus tá caprichando. Aí ela falou assim, ai, que o povo tem medo quando vê mulher bonita desse jeito fica até com medo. Não, mas aí, não, mas posso falar, menino realmente tem medo, agora o homem, assim, que realmente quer viver, encontrar uma mulher legal pra casar. Cara, ele encontra coragem onde ele não tem e vai, né, amiga? E vai fundo. É isso. Porque quando a pessoa quer, é o fake que fala isso. Tipo, cara, quando o homem quer, ele entuba toda a timidez que ele tem, toda a vergonha que ele tem, ele coloca dentro do coração e manda uma mensagem e fala, ou então conversa com alguém e fala, poxa, fala pra me apresentar, né, eu quero conhecer. quanto vários outros que meninas tentam se apresentar, né, elas próprias se apresentam e não dá em nada. Então, assim, não é isso que determina. Deixa eu mostrar um outro aqui também. Qual? Quando o crente faz... Espera aí. Ele diz, foge. Quando o crente faz jejum de açúcar, mas acha que o sem açúcar, acha que o sem açúcar tá bafando. Quando o crente das paixões da vida, ele diz, foge. Com eficiência da carne, ele diz. Obras da carne, ele diz. naturalidade humana, ele diz. Mas quando entra o diabo, ele diz. Pressiona. É. Perca das paixões. Mano, eu... Cara, mas é isso, sabe o que é? Eu não tava muito ocupada, né, gente? Pandemia. Amiga, gente, eu participei do seu programa do Mando da Manhã. Mando da Manhã. Fui lá no Mando da Manhã. Pandemia. Lembra? Você achou? No YouTube. A gente tava pegando uns vídeos de entrevistas, essas coisas. Aí eu falei, caraca, eu fui no Mando da Manhã. Nem lembrava. Era muito legal. A gente saiu tomar um brunch, todo mundo. Cara, eu penso que... É isso que eu te falei, né, amiga? Eu acho que a gente vai vivendo várias fases de evolução, de maturidade. É. Então, assim, hoje já não cabe mais... Não. Hoje já não cabe mais eu fazer, tipo... Não que não cabe, mas, tipo assim, eu nem teria mais essa ideia, entendeu? É uma outra fase, é um outro momento, sabe? Um outro foco, outro pensamento. Mas foi muito importante até pra trazer pessoas que não conheciam Jesus, sabe? Que vem pela comédia, vem pelo engraçado. E quando vê, a pessoa tá, tipo, cara, nossa, que legal, gostei desse Instagram, vou entrar aqui, ficar aqui. Não, mas eu lembro as lives, o manto da manhã, o tanto... O tanto de gente que, tipo, falava assim, minha mãe, a gente amava te seguir, a gente ama te seguir, mas é realmente, são ciclos, são fases. E, amiga, me fala uma coisa, assim, pra mulherada que tá ouvindo a gente, que muitas vezes vai pra igreja, eu escuto muito isso, assim, ah, eu vou, né, eu vou nas conferências, eu vou na igreja, mas não vejo um homem que me interessa, não vejo ninguém, né, nessa igreja que não tem perspectiva, e a gente ainda mora em São Paulo, né, amigos? Imagina quem mora no interior, uma igreja menorzinha, pequenininha, então, assim, as pessoas que não veem isso, o que você tem pra dizer pras mulheradas que estão em casa, passando por esse momento? Que acha que não tem perspectiva, que acha que não... É, que vai, não vê ninguém, ninguém interessa, parece que nunca vai ter ninguém. Aham. Bom, acho que, assim, né, primeiro, tem gente que é crítica demais, né, tem gente que eu falo de vez em quando pras minhas amigas, ninguém nunca tá bom. Ah, mas esse aqui tem esse probleminha aqui, ah, mas esse aqui tem probleminha aqui. Eu sempre falava, você tem que ter uma listinha e você tem que ter na listinha o inegociável. O que que é inegociável pra você? Por exemplo, pra mim, a questão de bebida, né, era uma coisa que pra mim era inegociável, entende? Então, assim, pra outras pessoas não ter outras coisas. Às vezes é a altura, às vezes é a idade, às vezes é o trabalho, a profissão, ah, sei lá, ator, tá, tipo, não dá pra mim, mesmo que seja crente. Ah, às vezes é pastor, nossa, pastor pra mim não dá, é uma vida muito difícil. Sim, o que que é inegociável e o que que é inegociável, tem que saber. É, eu acho isso importante, porque assim, senão você fica muito crítica, achando que assim, é, não, e realmente, amiga, sinceramente, é, eu, você encontra perfeição naquilo que você enxerga como bom pra você, então não necessariamente essa perfeição que você almeja existe até porque você não é perfeita, sabe? Então assim, é, entender o que você, qual é o barulho que tu quer comprar, o que que você aguenta e o que que você não aguenta. Então assim, que é o inegociável e o negociável. Agora, a minha, a minha sugestão é que você cuide realmente de você, da tua identidade, da tua autoestima, é, do que realmente você deseja pra tua vida, porque por exemplo, imagina assim, quanto cara que eu tenho feito na sua lixo negociável, só que teu sonho é ser mãe e o cara não quer ter filho, ou ele já teve filho, sabe? Assim, por algum motivo, ele não quer. E aí você vai, fica com essa pessoa, porque ele tem tudo que você quer, mas ele não tem uma coisa que é o seu sonho. Tem mulheres que ficam com aquela, muitas vezes é até uma falsa ilusão de que, ah, uma hora ele vai, ele vai querer, o Espírito Santo vai fazer, ele vai mudar, aí começa a espiritualizar uma coisa que não é espiritual e às vezes essa pessoa não muda, por mais que seja cristão, espiritual e tal, faz jejum tudo e a pessoa não muda e essa mulher se torna uma mulher completamente frustrada. Entendi. Então assim, eu acredito que é importante a listinha do negociável e do que é negociável e do que pra você é negociável. Eu acho que entender realmente o que você quer, não só o que você não quer, mas entender o que você quer, entender o que é importante e assim, não colocar isso no lugar de Deus na sua vida. Amém. De forma natural, essas coisas acontecem. E assim, se comporte, sabe? Se comporte. Cuide de quem você é, sabe? Não fique rodando muito, sabe? Tipo, vai para um lugar, vai para o outro. É importante que você esteja, mas é importante que você esteja também na tua igreja, na tua casa, sendo discipulada. Eu, por exemplo, não conheci meu marido dentro da minha igreja. Então assim, poderia ter sido, mas não foi. E tem pessoas que acham que, tipo assim, precisam estar naquela igreja XPTO, porque lá tem mais gente. Eu nem encontrei meu marido na igreja, por exemplo. Sabe? É um homem de Deus, mas não era da igreja que eu frequentava. E isso acontece bastante. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Acontece dentro da igreja? Acontece, gente. Mas também, então assim, não tem uma receita de bolo. Mas eu acho que tem coisas que você pode fazer. Cuidar de você, da tua pichima, encontrar a tua identidade, tua identidade em Deus. Trabalhar, né, amiga? Trabalhar, se engajar em algo que Deus realmente chamou para fazer. Entender a sua identidade em Cristo, saber quem você é em Deus, que você é filha, que você é amada, sabe? Que você é especial, que você é única, que você não merece menos do que aquilo que você tem, sabe? Você merece muito mais do que isso. Tendo essa convicção aí no coração. Amém. Ai, tenho certeza que a mulherada, os homens, as filhas, as amigas, todo mundo que está ouvindo, amiga, se encheu de esperança. E eu tenho certeza, assim como você recebeu essa palavra, sabe? Isso já está se cumprindo na sua vida. E ouvir você, ver um testemunho de como vale a pena esperar, vale a pena buscar o melhor do Senhor, vale a pena ser obediente. E no seu testemunho de não mostrar muito, guardar o seu relacionamento e agora falar mais sobre isso, é dar tempo ao tempo, esperar as coisas. Então, eu vejo isso muito na sua vida. e que você que está ouvindo também possa discernir as temporadas do Senhor para a sua vida. A temporada de aparecer mais na internet, a temporada de não aparecer, a temporada de estudar mais, ficar mais quietinha, a temporada de viajar mais, enfim. É óbvio dentro da sua realidade, mas a gente ser sensível. Ouvindo você falar, eu vejo que você queria agradar a Deus, sabe? Buscava agradar a Deus e o Senhor se alegra disso. Então, eu estou muito feliz. Eu também. Para a gente finalizar, deixa um recado aqui, que algo que Deus tem falado com você, algo que está queimando no seu coração nesses últimos dias para as nossas pupilas amadas. Ah, é o seu, é pupilas. Ah, é pupilas, é belezura. Ah, é amiga, eu acredito que nós estamos vivendo aí tempos bem desafiadores, nós como sociedade, como mundo, não só no nosso país, mas no mundo de uma forma geral. Eu acredito que coisas que foram fundamentais para mim foi ser discipulada, ser cuidada. A humildade me ajudou muito no sentido de eu ouvir pessoas que já viveram aquilo que eu queria viver. Perfeito. Outro ponto importante é escolher as pessoas certas com quais você vai caminhar. Tem pessoas que te estimulam a só pensar nisso, a só viver isso e quando, na bem da verdade, você precisa ter isso como um tripé na tua vida, um, dois pilares da tua vida, mas não é tudo. Então, assim, escolha as pessoas que você vai caminhar junto. Um outro ponto também é a escolha com quem você vai contar. Eu costumo dizer que as amizades são como um armário, cada uma tem a sua gaveta. Então, assim, vão ter amigas que você vai falar sobre algo específico, outras você vai falar sobre algo específico, outras sobre isso, sobre aquilo. Então, assim, e vai ter uma amiga que você vai contar tudo. Então, assim, cuidado, sabe, com quem que você caminha, quem que você confia, quem que você compartilha, porque nós não sabemos a intenção do coração das pessoas e existe a multidão de conselheiros, né? Então, muito cuidado com os conselhos que você ouve. Então, a minha orientação é que você seja discipulada por uma liderança, por pessoas que realmente te acompanham e queiram realmente te ensinar algo que seja pautado na palavra de Deus. E caminhe com pessoas que já vivem como mentores, né? Pessoas que já vivem ou já viveram aquela estação que você quer viver. E uma coisa que eu fiz muito foi visualizar aquele momento que eu queria viver. Então, assim, eu mudei de apartamento, eu fui para um lugar maior, eu queria visualizar uma casa maior, eu queria, tipo, nossa, aqui eu consigo ver um marido, eu consigo ver crianças, eu consigo... E Deus vai te dar estratégias sobre o que você vai precisar fazer para encontrar isso. E tenha muito firme naquilo que você quer, para que você não tropece no meio do caminho. Ai, acho que é... Ai, deve ser esse. Ai, não. Sabe? Tenha a paz, né? De Deus como hábito do teu coração. Então, e se tem dúvida, a resposta já está aí, né? Então, assim, fica essa chave, ó. Mulherada aí, homens que estão em relacionamentos e estão em dúvida, já é hora aí para o Espírito Santo te encorajar. Mas, amiga, muito obrigada. Deus abençoe. Galera, quem não segue a Layla, vou deixar aqui o arroba dela, sigam ela. Hoje ela dá conselhos mais, assim, para mulheres nessa fase de vida que ela está. Então, ela tem inspirado muita gente e sigam ela. Deixem aqui os seus comentários, o que vocês sentiram, o que Deus falou com você. Aquela amiga também que veio no seu coração. Cara, ela precisa escutar essa história. Manda para ela, compartilha, posta nos stories, marca a gente. Fechou? Amiga, mais uma vez, Deus abençoe. A gente vai colocar aqui umas fotinhos de vocês na edição também. Sim, do casamento. Do casamento. E é isso. Estou muito feliz. É muito bom. Eu adorei. Quero agradecer aqui todo mundo, toda equipe. Sobe só um aplauso. Agradecer todo mundo aqui, dizer que foi muito, muito, muito legal. Muito bom. Eu não garanto muita teologia, mas eu garanto algumas desatas, né, gente? Espero que o que a gente falou aqui, né? Espero que o testemunho que eu dei aqui da minha vida possa realmente trazer aí como uma flecha de esperança no teu coração. Amém. Que você possa sentir o toque do Espírito Santo e tendo a certeza que o Senhor olhe assim para você, que o Senhor não esqueceu de você e que por mais difícil que possa parecer, se você tiver fé, perseverar e já buscar a tua herança de filha que o Senhor já nos entregou, as coisas vão acontecer e os sonhos de Deus são muito mais surpreendentes do que o nosso pequeno sonho do nosso coração, né? Então, eu sonhava com isso aqui e o Senhor me entregou muito mais. Amém. Então, é sobre isso. Que Deus abençoe tua vida e no mais, arroba Laira Coelho e o ovo. Segue lá. Um beijo, Bufilas, Deus abençoe. Beijo, belezuras. Beijo, belezuras. Tchau. Tchau.